Oi gente, vim aqui fazer esse vídeo rapidinho pra vocês no intervalo de uma cliente e outra aqui no meu salão porque eu tô recebendo muitas perguntas, muitos comentários sobre técnicas de escova progressiva muita gente pedindo pra que eu faça o teste, pra que eu traga aqui pro canal pra dar a minha opinião e falar pra vocês, então eu resolvi gravar esse vídeo pra falar pra vocês o que eu acho de tudo isso já tem um vídeo aqui no canal progressiva de ácido e progressiva de formol quando me apresentaram essa técnica onde o profissional lavava o cabelo com shampoo de resíduo fazia secagem, passava uma escova progressiva a base de ácidos, deixava essa escova agir por uma hora enxaguava completamente o produto, aí secava, passava a ser progressiva a base de formol no cabelo e depois seguia com o passo a passo da progressiva de formol normalmente quando me apresentaram essa técnica me mandaram alguns vídeos perguntando se eu conhecia, pediram pra mim assistir eu já dei a minha opinião sobre isso num vídeo que eu fiz aqui no canal dizendo que assim, eu não me sentia segura em realizar esse tipo de procedimento, tá? eu cheguei a fazer uma progressiva aqui no canal, a Alisa Tudo da Sabatini só que ela vem com essa mesma ideia, só que de uma forma diferente o shampoo é um shampoo ácido é um shampoo que ao invés de ser um shampoo de resíduo, é um shampoo ácido que você vai lá passar no cabelo molhado, vai encher bem de espuma deixa ele agir durante 30 minutos, enxaga completamente e passa a progressiva que é a base de formol, tá? só que gente, a empresa ela desenvolveu essa técnica com o produto o formol que contém na progressiva é em bem pouca quantidade você deixa o produto à base de formol apenas 5 minutos no cabelo então assim, foi desenvolvida toda uma técnica de uma marca pra poder tá fazendo o produto dessa forma o produto dá super certo, eu super amo o produto adoro mesmo, tá até em um top progressivas meu a Alisa Tudo da Sabatini mas da forma com que está sendo feito eu não me sinto segura em fazer pelo seguinte como que você vai misturar, ó gente, um produto de ácido que ele foi feito especificamente à base de ácidos com quantidades elevadas de ácido como é que você vai misturar esse produto com uma progressiva à base de formol que tem a quantidade lá de formol que tem que ter mesmo junta esses dois, dá aquele boom você tem um alisamento incrível pode ser incrível ao princípio, pode ser assim até assustador pra algumas pessoas que o alisamento é muito grande mas gente não me sinto segura em realizar esse tipo de técnica, tá quando eu vi o vídeo de algumas pessoas que tem aqui no YouTube que elas misturam os produtos porque daí acho que tava ficando muito longo o processo de passar produto seca cabelo, tira produto seca de novo, passa produto o que que fizeram, gente? Agora se mistura os dois produtos na mesma cumbuca eu fiquei assim hã? Cara, como que você vai misturar dois produtos ainda mais de empresas diferentes estão misturando produtos totalmente diferentes que foram feitos em laboratórios diferentes por pessoas diferentes como que você faz essa misturança toda numa cumbuca a gente passa no cabelo de uma pessoa mesmo fazendo o teste de mechas eu acho assim, no momento pode até dar certo mas a longo prazo eu acredito que isso pode ser um problema muito grande tanto pra pessoa quanto pro cabelo entendeu? eu não me arrisco a fazer um processo desse eu sei que tem gente que já faz já faz há muito tempo esta é minha humilde opinião, tá não tô falando pra vocês que a maneira com que eu penso é a maneira certa que vocês têm que seguir eu tô dando aqui a minha opinião pra vocês já que muita gente perguntou muita gente quer saber eu acho que eu devo isso ao meu público um público muito grande que me segue eu vir aqui me posicionar com relação a isso eu acho que com esse boom todo que aconteceu que está acontecendo principalmente nos grupos de facebook dessa nova técnica aí talvez as empresas passem a desenvolver os seus produtos dessa forma a fazer teste com eles dessa forma e comecem a trazer produtos com fórmulas diferentes mas já tem alguns produtos no mercado em que o ácido e o formol se misturam então eu acredito que as empresas já estão fazendo algumas formulações misturando o formol com o ácido e trazendo pras suas progressivas neste caso é feito todo um estudo todo um trabalho pra você conseguir trazer um produto de qualidade e que não traga malefícios para o cabelo agora eu pegar o produto de uma empresa pegar um produto de outra nem que seja da mesma empresa mas pegar um produto que foi feito pra fazer de uma forma no cabelo a base de ácido depois eu pego outro a base de formol que foi desenvolvido pra trabalhar sozinho misturo esses dois e passo no cabelo pode ser que o resultado seja bom pode ser que você já faça há muito tempo eu, Ana Paula não faço esse tipo de processo não acho um processo seguro pra se fazer mesmo porque eu consigo resultados muito, muito satisfatórios nos meus cabelos tanto com progressiva de ácido quanto com progressiva de formol se você faz o procedimento corretamente com os equipamentos corretos sem pressa com muito carinho fazer o processo pra cada tipo de cabelo porque tem cabelo que tem progressiva que você não pode fazer nele principalmente esse cuidado com as progressivas ácidas então se você desenvolve um trabalho legal e tá consciente do seu trabalho não tem necessidade de ficar criando essas coisas pra tá podendo fazer um cabelo ficar mais liso ou não eu acho que com os produtos que a gente tem hoje tem produtos maravilhosos no mercado você consegue excelentes resultados sem precisar fazer essa misturança toda eu gostaria sim de testar uma técnica que eu vi que é a técnica powerliss se eu não me engano escreva aqui embaixo se vocês conhecem que é a técnica de uma cabeleireira chamada Thelma eu acredito que seja isso onde consiste em você aquecer a mecha antes de tá passando o produto no cabelo eu senti coerência nessa técnica pelo seguinte quando você lava o cabelo com um shampoo de resíduo o cabelo fica com a cutícula aberta né e não tem nenhum produto ali no cabelo pra que na hora que você aqueça ele você sele esse fio então ele vai manter a cutícula aberta e você aquece o cabelo você não vai ficar pranchando o cabelo você aquece o cabelo com a prancha com mechas fininhas e aí você vem com o produto de progressiva ele vai penetrar melhor no fio de cabelo pela mecha estar quente eu acho que essa técnica é válida para que tipo de cabelo pra aqueles cabelos gente que não absorvem nem água sabe aquele cabelo que você lava e na hora que você vai bater secador tipo dá dois minutos o cabelo tá seco você vê que o cabelo é um cabelo grosso é um cabelo difícil mas ele seca com facilidade é porque ele não absorve nem a água então ele não vai também absorver direito o produto esses cabelos pra mim são os mais difíceis de fazer o alisamento geralmente eu deixo shampoo de resíduo agir 20, 30 minutos num cabelo desse pra ver se abre bem a cutícula pra poder fazer o processo mas esses cabelos pra mim são os mais difíceis de trabalhar então num cabelo desse eu quero testar essa técnica porque eu acho que tem uma coerência legal que dá pra gente testar e ver se realmente vai trazer mais facilidade pra alisar esse tipo de cabelo então assim pra finalizar eu acho que técnicas de procedimento todas elas são muito válidas eu acho que vale você tá passando o seu conhecimento vale você tá mostrando a forma com que você trabalha às vezes alguma coisinha que você faz pode agregar no trabalho de uma outra pessoa e facilitar o trabalho daquela pessoa então quanto a isso eu sou muito a favor mas técnicas de misturar produtos fazer receitinhas isso aqui eu já não gosto eu já não faço aqui no meu salão eu não faço esse tipo de técnica não tô dizendo pra vocês que é errado esse é o meu posicionamento é a forma com que eu trabalho espero que eu tenha esclarecido pra todos aqueles que me perguntaram espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aqui embaixo nos comentários se você já realizou alguma técnica dessas o que você acha se você gosta tá fiquem ligadinhos aqui no canal sempre se inscreve aqui no canal não deixe de se inscrever e de ativar o sininho de notificações pra você saber sempre quando tem vídeo deixa o meu like aí se você gostou um beijo e até o próximo tchau 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 tchau